Oi pessoal, bom dia! Vim mostrar para vocês essa chalela linda de aço inox da Melita. Vou passar um cafezinho e vou mostrar para vocês essa lindeza aqui. O que achei mais interessante nela, que além da qualidade, ela funcionou no fogão de indução. Ela serve para qualquer tipo de fogão, a gás, vitrocerâmico, indução. Agora eu vou estar preparando só uma xícara de café, que é só para mim. Então assim, vale super a pena. Vocês encontram ela no site da Melita. Então gente, a capacidade dessa chaleira aí é para 700 ml de água. Você pode estar preparando aí o seu chazinho, o seu café, né? Com mais charme. Olha para vocês verem o design dela, como é bonito. Eu já tive outras chaleiras de inox, cuja marca falava que funcionava no indução. Comprei e não funcionou, propaganda enganosa. Essa sim funcionou, entendeu? Eu gostei também da pegada aí, da alça. Achei esse mais prático para pegar, sabe? Tem mais segurança, não esquenta. Então assim, não tem perigo de você estar queimando a sua mão. Achei bem interessante esse bico aí dela também. Achei bem fofinha, tá? Muito linda. Gente, olha o cheirinho tão gostoso de café fresquinho. Estou fazendo só um chiquilipo para mim tomar meu café. Vocês gostam de café? Nossa, gente, eu amo café, tá? É muito bom começar o dia. Servidos, amigos. Vamos tomar aí nosso cafezinho para começar melhor o nosso dia? E é isso aí, gente. Ótimo dia para vocês. Beijos. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL